As vozes desse podcast são constituídas por Tiago Ferreira Carvalho, Tiago Garcia Andrade, Tiago José Leite, Venceslau Rodrigues Porto Neto, Vinícius de Faria Santos e Anara Genovez Valim. Primeira parte, na página 31 a 77, do livro Campos de Visibilidade da Capoeira Baiana, as Festas Populares, as Escolas de Capoeira, o Cinema e a Arte, de 1955 a 1985, de Luiz Vítor Castro Júnior. Capítulo 1. 1.1. Cidade e corpo. O entendimento sobre cultura capoeira. Abre aspas. Bahia, minha Bahia. Capital é salvador. Quem não conhece a capoeira não pode dar seu valor. Fecha aspas. Essa música, geralmente entoada nas rodas de capoeira da Bahia, reivindica uma qualidade que tem importância para os seus personagens capoeiristas. Exprime o capital cultural da capoeira, que não se materializa necessariamente no dinheiro, mas na sua busca incensante dos mestres, por querer valorizar e afirmar a cultura do povo baiano. Nesta caminhada, em avenidas esburacadas, com poucas sinalizações e quase sempre sinuosas, em se tratando de capoeira, pretendo. A intenção é, neste capítulo, compreender o contexto histórico e cultural da formação da cidade do Salvador, mapear os lugares onde ocorriam as rodas de capoeira na cidade, identificando os territórios enquanto locais de produção de saberes e, por consequência, os campos de visibilidade, perceber as transformações no cotidiano da cidade, com o advento do turismo e seu impacto na cultura dos capoeiras, bem como o processo de esportivização da mesma. Salvador é uma cidade complexa e dissimulada. Ela não se apresenta e não se revela de uma única maneira. Nessa cidade histórica, chancelada pelo mito fundador, emanada pelos intercruzamentos dos corpos culturais, corpos lusitanos, corpos negros e corpos índios, e, nessa movimentação histórica dos corpos, se produz um ambiente de conflito e consenso, de aliança e rebeldia, singular e plural, da, abre aspas, cultura baiana, fecha aspas. Salvador, com sua vocação histórica, foi planejada em função de um projeto político instituído pelo colonizador europeu para assegurar sua visão de um mundo racionalista, imprimindo um processo civilizatório para o continente americano, que consistia inicialmente na exploração das riquezas naturais, na domesticação dos corpos índios, através do cristianismo, e na exploração do corpo pela força do trabalho. No entanto, os corpos índio, habitantes das terras brasis, e os corpos negro, do continente africano, e oriundos da diáspora africana, colocaram também sua cosmovisão de mundo, com outros projetos instituintes, favorecendo outras histórias. Esse choque das entreculturas se realçava na recusa de um início imunolítico modo de produção e de vida cultural, na conspiração para recolocar a sua cultura e os seus desejos dançáveis de manifestar suas crenças, na vontade de sobreviver às brutas e violências e repressões sofridas. Dessa maneira, a cultura baiana funda e fundem-se nas lutas, desejos opostos e necessidades e alianças, de composição de saberes múltiplos e de vidas diferentes. Nessas circunstâncias histórica e social, a cultura dominante europeia e as, abre aspas, culturas subalternas, fecha aspas, negra e indígena, se misturam nascendo uma cultura de ginga e manhas dos corpos culturais. Abre aspas, a cidade-porto-cidadela Salvador, fecha aspas, considerada por Cid Teixeira, abre aspas, capital do Atlântico, fecha aspas, nos séculos XVI e XVII, a cidade tem um papel fundamental no sistema colonial moderno mundial, pois ela vai ser fluxo e refluxo de circulação dos corpos multiétnicos, de bens materiais de consumo e de produção de riqueza para o colonizador. Nessa direção, Salvador acaba sendo uma atriz produtora de uma nova cultura representada por práticas corporais dos, abre aspas, bons costumes, fecha aspas, e sobretudo pelas, abre aspas, algazarras nas ruas, fecha aspas, realizadas pelos povos considerados, abre aspas, sem espíritos, fecha aspas. E a espiritualidade dos povos colonizados, daqueles que opera com estética e com formas diferentes propostas pelos colonizadores, emergindo dessa relação um contra-saber, o saber indígena que emana das energias do sol, da lua, das plantas, dos animais, o saber afro-brasileiro dos ventos sagrados, dos orixás, das suas energias e dos mitos referentes, transmitidos oral e corporalmente, quase sempre através da experiência e da iniciação. Abre aspas, Salvador nasce múltiplo e desse modo evolui, secretando na alegria e na dor e na sonicidade, contraditório. Salvador Península, ela é mar, ela é terra, fecha aspas. Cidade de Torânia banhada pelas águas quentes da Baía de Todos os Santos e de Todos os Orixás. Do outro lado, às suas costas, o Mar Atlântico, entre aspas, o mar e o mato. A primeira capital do Império se forma constituindo uma nova cultura local, que se nutre de referência da terra e do mar como elementos geoculturais. Na capoeira, esses elementos aparecem fortemente nos cânticos. Abre aspas, sai do mar, sai do mar marinho, fecha aspas. Abre aspas, a caroa virou, a canoa virou marinheiro, a canoa virou marinheiro no fundo do mar, tem dinheiro, fecha aspas. Abre aspas, minha rainha sereia do mar, não deixe o barco virar, não deixe o barco virar, minha rainha sereia do mar, fecha aspas. Abre aspas, a onça morreu, o mata é meu, o mata é meu, o mata é meu é da capoeira, fecha aspas, ou então na fala do mestre João Pequeno. Citação abre aspas, capoeira que no Brasil é mato, e o mato era onde eles iam treinar capoeira. Os negros que fugiam para o mato lá treinavam capoeira e até entravam em luta com os capitães de mato. O capitão de mato era o vigia que olhava o mato e procurava pegar os fugitivos negros, e os negros se defendiam com a luta de capoeira. Naturalmente, isso é um raciocínio que a gente faz, e eles chamarem outros companheiros para ir treinar no mato. Vamos treinar na capoeira. O nome da luta ficou sendo este, fecha aspas. Na natureza, barra cultura do mato e do mar que na cosmovisão africana são colocadas como tributos aos seus ancestrais. Na natureza, barra cultura do mato e do mar que na cosmovisão africana são colocadas como tributos aos seus ancestrais, saberes que tocam nas experiências do passado, de uma cultura do mato. esconderia de onde se podiam expressar os desejos dançáveis do corpo, as linhas de fuga onde os negros conseguiam reconstruir as lembranças da sua terra. Nas canções, são relembrados os acontecimentos de uma cultura portuária da capoeira, pois as rodas de capoeira aconteciam nesses locais consagrados historicamente como A rampa do mercado, o mercado modelo, o porto de Salvador, o areal do porto, o cais do porto, a feira do sete, o cais do carvão e nas vizinhanças, zonas do mulheiro. Palco de rodas com a participação de capoeiristas lendários, de conflitos entre capoeiristas e policiais e entre esses últimos e os sindicatos das profissões ligadas a ocupações do porto. Lugares de ganho dos antigos capoeiristas formam a geocultura das rodas de capoeira na cidade no final do século XIX e no início do século XX. Ainda sobre a cidade, ela se estrutura-se e condiciona a partir do perfil de civilidade aos modos da cultura europeia, sobrepondo e subjugando os corpos negros e índios. A cidade vai se planificando seletivamente em lugares arquitetados para segregar os corpos, os pobres e os ricos, os cultos e os ignorantes, os modernos e os atrasados, o centro e a periferia. A cidade se desenvolve com duas pessoas nos seus lugares. Aliás, essa é uma expressão bem baiana, nos seus lugares geográficos e nos seus lugares sociais. Embora as classes sociais encontrem-se visivelmente separadas, colocadas nos devidos lugares, as fronteiras desses locais são tênuas e móveis, porque, com o crescimento populacional da cidade, permitiram-se contratos e aproximações entre os sujeitos, mesmo que seja de maneira escamoteada. os lugares, como feiras, ambientes de trabalho e festas, possibilitavam contatos e estabeleciam relações societárias, dinâmicas e conflituosas. E a classe dominante, mesmo aparentemente não reconhecendo o valor cultural dos dominados, acabou incorporando seus traços fortíssimos nos seus hábitos de vida. A cidade cultural naturaliza é visível e invisível ao mesmo tempo. A paisagem da cidade se reflete no olhar, no imaginário que cada um tem da cidade, no cheiro da comida de sua culinária e no ar que respiramos. Visivelmente, encontramos na área antiga da cidade, um conjunto arquitetônico tipicamente barroco, considerado hoje patrimônio histórico e cultural da humanidade e, em outras áreas, edificações modernas que caracterizaram as grandes metrópoles. A sua invisibilidade está em uma atmosfera mística, meio que mágica, mas que se torna visível principalmente nos corpos alegres, sensíveis, poéticos e nas emoções que são enfocadas nos becos. nas ruelas e nos bairros pelos corpos dançantes do samba. Às vezes, a invisibilidade da cidade está na impossibilidade do turista de conhecer melhor a cidade, ficando iludido pelas campanhas publicitárias que a vendem como Bahia, a terra da felicidade. A cidade da Bahia, como chama Rizére, esconde e revela, clara e escura, rápida e lenta e favorece emergências históricas que vão eclodir e criar interferências culturais da vadiação baiana desde o século XIX. Com o desenvolvimento da cidade e o intercruzamento cultural, a vadiação capoeira vai se constituindo em uma rica e complexa cultura dos capoeiras com elementos estéticos múltiplos e híbridos, que ao longo do tempo se articulam formando um jeito singular que favoreceu o campo de identificações materiais, imateriais e simbólicas, contínuos e provisórios. A cultura dos capoeiras é formada por experiências históricas, é fruto das movimentações e interconexões corpos culturais. Estamos ressaltando a experiência, enquanto dimensão humana originária e constituinte que entra na composição de um corpo, não como experiência objetiva adquirida pelo sujeito em contato com o objeto, ou como experiência subjetiva a partir de impressões pessoais e nem mesmo da experimentação científica, mas na potência do ato de fazer, que é constituinte e originário. Dessa forma, a experiência implica a singularidade do despertar, do criar e do fazer. É o lugar da indeterminação do que ainda não é, em termos definitivos. Na verdade, a cultura dos capoeiras é um conjunto múltiplo, polifônico e polirrítmico de fluxos de sentidos, de matérias e de expressões que interagem permanentemente, carregando em si a potência da diferença, do enigma, do silêncio, do inventivo e da erupção que é incorporar o contraditório. O conflito é as intensas lutas de poder que vamos denominar de duplagem cultural. A palavra duplagem cultural é a tentativa de reconhecer o duplo significado presente nas relações políticas de poder, considerando não só o poder potência que cada corpo e cultura produz, mas também a sua colagem, a sua junção das entre culturas. Para introduzir o entendimento da palavra duplagem cultural, temos que considerar os aspectos que diferenciam as culturas num campo intenso e nada amistoso, de luta, de conflito, e também, mesmo que provisoramente, compreender um certo movimento de colagem ou alianças entre elas. A teoria da duplagem cultural, que será evidenciada no decorrer desse trabalho, pode me permitir o caminhar nos terrenos conflitantes e cada vez mais fluidos no campo de visibilidade da cultura capoeira. É importante frisar que a duplagem considera a significância das entre culturas, suas capacidades de operagem com lógicas distintas umas das outras, constituindo um campo de disputa fértil e feroz. A respeito do entendimento de cultura e, mais especificamente, da cultura das capoeiras, não deve-se imaginar a cultura como algo fechado, intacto, enclausurado, como se fosse um sistema que alimentasse por si mesmo e se repetisse como idêntico sucessivamente. Essa vertente é construída historicamente pelo ocidente colonialista sobre os povos dominados e é útil para ocultar os problemas de dominação material. Abre parênteses, escravidão, hegemonia, tecnologia. Fecha parênteses, seria a visão do que se chama culturalismo. A cultura dos capoeiristas pode ser compreendida como o modo pelo qual o sujeito mobiliza diferenças culturais para tocar no real, sendo um jogo de disputa ou uma metáfora que se constitui no apreender o singular. Ela abarca o conjunto dos processos sociais de significação, produção, circulação e consumo da vida social, materializando-se em repertórios de níveis e classificações diversas com os quais nós definitivamente entramos em contato. Existem fluxos de intensidades vividos pelo sujeito com vários vetores de múltiplas forças. Abre aspas. A cultura é um vazio positivo, uma ideia de unidade, mas ideia forte o bastante para levar à invenção tanto de representação de identidade quanto de alteridade. Na prática, o que experimentamos de uma cultura é a variação de repertório, onde se embatem simbolizações, hábitos e enunciados. A cultura das capoeiras é uma criação continuada dos sujeitos, mestres e aprendizes dos seus locutores que se reconhecem e são reconhecidos por outros como autorizados a se referir a certos núcleos identificatórios, a certas marcas significantes, semânticas e semióticas. Isso chama nossa atenção para o fenômeno de hibridação ou ciclos de hibridação que acontecem nas assim chamadas culturas. Por exemplo, quando os mestres da capoeira angola falam das suas raízes africanas mais diretamente da origem da capoeira africana, eles falam de um lugar, o Brasil contemporâneo, que perdeu parcialmente alguma dessas raízes, mas onde estão sendo criadas novas formas de representação da cultura africana. Dessa maneira, eles falam também de um ponto de vista que não é o da historicidade, consolidado na academia e sim na ancestralidade, conhecido pelos capoeiristas e adeptos das religiões afro-brasileiras. Desse modo, eles falam com todo o direito de falar de um outro lugar, onde os conhecimentos acontecem através de dispositivos diferentes. A ancestralidade que nos referimos elabora os conceitos e os discursos com uma lógica diferente de uma perspectiva mais racional e não deve ser entendida como uma identidade essencialista da capoeira, como se existisse um conjunto cristalino puro e autêntico. Abre parênteses e abre aspas. Porque é a essência da capoeira. Fecha aspas e fecha parênteses. Aquilo sobre o qual Booker que afirma que Abre aspas. A identidade nasceria da atitude de enrolar-se sobre si mesmo e de envolver-se consigo mesmo e expulsar o estranho, ou diferente como intrusão ou escavar a si mesmo. A identidade nega o exterior, hostiliza, tem medo dele. Fecha aspas. Mas justamente ocorre de maneira contrária. A ancestralidade interfere com um processo de intensidade que favorece a coexistência com a diferença. Os contatos, as trocas, o movimento do devir, a abertura para o outro. Sobretudo, pela mudança de sentido. Historicamente, o imaginário colonialista caracteriza a cultura dos africanos como inferior e menospreza seus saberes. Considerar a ancestralidade como poder-potência é reconhecer a diferença com que os mestres antigos conseguem ainda expressar e viver sua cultura. É a força daqueles que conseguem falar pelo segredo, pelo silêncio e pelo enigma. Assim, iremos situar a cultura dos capoeiras. Como processo que se conjetura, forma campo de significações e no qual são estabelecidos múltiplos contatos entre os sujeitos. Os contatos ou, abre aspas, ciclos de hibridação, fecha aspas, desse universo simbólico dos capoeiras, permanecem em constante fluxo e refluxo para afirmar suas, abre aspas, identidades, singularidades, fecha aspas, e dar continuidade aos seus saberes ancestrais, ressignificados nos, abre aspas, brasis, fecha aspas. ao instalar fórmulas cíclicas de viver a cultura, os afrodescendentes, através das rodas, materializaram resistência contra a opressão em constantes e sutis processos de rebeldia, que foram, muitas vezes, imperceptíveis ao olhar colonialista e, atualmente, bastante visível ao olhar pós-colonialista. Cabe ressaltar que estamos tocando no processo de hibridação cultural de uma manifestação, abre aspas, popular, fecha aspas, da cultura brasileira. Não estamos nos referindo à mistura racial, mas às movimentações históricas nas quais as novas e as antigas diásporas ocorrem intensificadas pelo projeto de globalização. O sentido da tradução cultura, termo utilizado por Raul, e que nos ajuda a perceber o fenômeno cultural como campo intenso de disputa, cujas dissonâncias culturais vão sendo explicitadas conforme as relações políticas de poder dos seus personagens. A tradução cultural não se resume apenas a um elemento, mas ao conjunto de significância cultural incorporado e transmudado historicamente no Brasil e que está presente nas práticas culturais dos capoeiristas. Alguns historiadores que vêm desenvolvendo pesquisa nesse campo investem na possibilidade da invenção da tradição da capoeira nos períodos relacionados às fortes mudanças de suas práticas nas décadas de 1930 e 1940, com a passagem da prática da capoeira do espaço público à rua para os locais fechados, a formação dos centros e das academias. Tomamos como pressuposto as abordagens de Hall a respeito do processo de tradução cultural, tendo em vista a dinâmica pela qual a cultura vai se modificando com a intensificação da modernidade nos processos de abre-aça globalização cultural e por considerar que as relações culturais se constituem dialeticamente entre forças políticas e ideológicas, estamos pensando na história como um movimento de descontinuidade, nessa dinâmica a cultura dos capoeiras cria novas estéticas éticas com a passagem da rua para locais mas a parte de elementos anteriores Raymond Williams considera essa dinâmica dos processos de tradução cultural como dominante emergente e residual ou seja mesmo com essa transformação brusca da capoeira em virtude da mudança de espaço da rua para o recinto fechado os corpos capoeira conseguiram dar abre aspas continuidade fecha aspas alguns traços gestualidade corporal músicas enredos e outros que tornam o passado presente nas suas formas singulares de reelaboração das suas manifestações populares capítulo 1.2 o corpo capoeira no quintal de Nagom as crônicas de Antônio Viana Antônio Viana considerado o cronista da cidade em uma das suas crônicas valentes a unhas descreve os episódios entre ganhadores e carroceiros os valentes capoeiras e a polícia na região próxima ao cais do ouro mercado do ouro rampa do mercado e adjacências Viana retrata a sagacidade que os capoeiristas tinham para lidar com os que procol o interesse é perceber que Antônio Viana foca na descrição do corpo e podemos considerar o mesmo como um dispositivo visível que chamou a atenção do cronista estavam a postos os trabalhadores na faina de conduzir a cabeça dentre outros pesados fardos de charques escadas acima músculos retessados suarentos atléticos e joviais valia vivê-lo de dorso desnududo lustruoso braços erguidos em arco a sustentar os volumes na corrida constante do ofício o corpo capoeira era o suporte do ofício desses trabalhadores que enfrentavam uma longa jornada de trabalho no corpo do trabalhador não existe trabalho corpo de labuta como denominou Fred Abreu e que reflete a incorporação das práticas diárias do trabalhador nos seus corpos capoeira o corpo produto e produtor dos bens materiais realizava as atividades mais duras como carregar e descarregar as carroças embarcações entre outras sendo assim ele com uma outra anatomia política capaz de suportar a domesticação do corpo capoeira explorado subjugado e maltratado nas relações políticas de trabalho mas ao mesmo tempo desenvolve habilidades imprecedíveis para lidar com a rebeldia do corpo na sua arte de bater com os pés aquilo que mestre Valdemar dizia quando as pernas fazem miserê são essas situações vividas no cotidiano que vão contribuir para o desenvolvimento das capacidades físicas que ajudavam no manuseio do corpo não só para enfrentar as longas jornadas de trabalho mas também para disputar os espaços de ganho as aparências do corpo fortes de vigor físico foram bastante evidenciadas nas imagens de Debrecht e Rúgidas na mesma crônica Viana descreve o corpo dos antigos se os vissem velhinhos agachados nos calcanhares a catar no solo à procura de qualquer coisa sem óculos com a dentadura perfeita completa o miolo certo as articulações dóceis como na época em que unhavam o corpo para escaparem ao assalto o contrário às garras da polícia quem os não querá imitar na capacidade física é questão de exercício sem armas sem juízes sem assistência torcedora experimentem venham daí autênticos valentes a unh valentes deveras os valentes a unh com seus corpos de articulações dóceis sabiam lidar com as forças repressivas da polícia conseguiam temporariamente lidar com o território controlado pela vigília constante da força policial enfrentando a bruta competição entre eles na disputa pelo território e pelo seu ganha-pão eles também conseguiam ao mesmo tempo estabelecer laços societários importantes para a permanência de suas atividades instituindo outras formas de convivência com respeito à tolerância as duplagens culturais estavam justamente na capacidade de aprender a lidar com as imposições sociais da época utilizando os molejos do corpo para se defender dos atritos brigas e confusões mas também das estratégias criadas para brincar abre aspas na hora da folga a rampa do mercado pertence aos capoeiristas a figura se lhes palco imenso onde suas pernas se agitam na vadiagem a pulsar a capoeira ao som monótono e doloroso do berimbau fecha aspas ou seja nos momentos de folga na hora do almoço na espera de um serviço para outro no entretempo da maré após descarregar as embarcações e carregar novamente a prática da capoeira entra em cena como forma de passatempo e de ser visto também a arte do corpo de não bater somente com os pés mas também com a cabeça é relatada por Viana da seguinte maneira o soldado lia ao encalço estabelecia-se a ciranda corre aqui passa para ali ameaça oferece escapa enfrenta a detreita para enganar numa porfia exaustiva eis que o sargento mais sagaz põe a mão a camisa do reminante este lesto quebra o corpo e deixa farrapos nos dedos do detentor o facão rebrilhava sobre a sua cabeça o capoeirista finge não o ver prepara a cabeçada a boca do estômago do policial manda-o aos ares com descida obrigatória as águas sem facão sem nada acorde o companheiro de farda nova cabeçada mais um homem ao mar quantos venham seguem o mesmo destino desarmados desmoralizados a astúcia do corpo capoeira que finge não ver o facão enganando o sargento mais ágil demonstra a sagacidade do corpo na arte do disfarçar seu lado frio e calculista para aplicar-lhe o golpe fatal cabecear para derrubar revela a sabedoria corporal de defender-se daquela situação constrangedora a habilidade do corpo capoeira de camuflar deixar a força policial pensar que consegue dominá-lo para depois responder a tática de lutar implica o saber complexo do corpo capoeira de enfrentar o perigo o bote da cobra certeiro o próprio Antônio Viana faz referência em uma obra crônica aos golpes utilizados pelos capoeiristas destacando o perigo da cabeçada na crônica na crônica os valentes de ontem Viana ao se recordar de sua infância nos tempos em que os homens usavam todos os recursos maleáveis de todo o corpo comenta que os capoeiristas e brigões eram verdadeiros acrobatos usando o corpo para lidar com as contendas citação abre aspas era a cabeça eram os pés eram as mãos era todo o corpo deslocando-se à vontade nas imposições do momento que vibrava e tomava parte da peleja incendida quase sempre por uma concepção bárbara do brilho individual vi indivíduos lutarem encanecidamente e caírem exaustos ensanguentados e ferozes por uma simples dúvida de qual o mais valente fecha aspas como na peleja não há nada de permanente a todo momento o corpo enfrentava as diversas situações de desafios e provocações e tinha que lidar com o intempestivo das pessoas presentes o status de valentia garantiu o poder de ser respeitado pela sua força sua coragem e sua sagacidade mesmo que provisoriamente até o próximo desafio sendo assim a prática da capoeira ia se constituindo como elemento imprescindível nas labutas diárias dos negros trabalhadores que lutavam pela sobrevivência diante dos ricos relatos das crônicas de Antônio Viana podemos relacionar novamente as duplagens culturais que colocam em cena o enfrentamento através do combativo e ao mesmo tempo o divertimento a colagem a junção de luta-jogo era característica fundamental e necessária para que o corpo capoeira conseguisse ao longo do tempo resistir as mais perversas formas de repressão e de controle presentes na exploração dos corpos negros combater abre parênteses lutar disputar fecha parênteses para sobreviver e brincar para distrair tornam-se elementos constitutivos e originários para que a arte de bater e brincar com todo o corpo fosse um dispositivo de fuga aos agenciamentos maquínico e coletivo de enunciação à força do trabalho escravo e não escravo de ganho os corpos negros produziam a riqueza econômica para o sistema colonial e pós-colonial nos momentos de abre aspas fuga fecha aspas no trabalho eles conseguiam através dos jogos das lutas das disputas das atividades musicais desenvolver outras inteligibilidades que permitiam a cooperação e a improvisação o que possibilitou continuidade de uma produção imaterial e material de bens culturais africanos importantes para a constituição da capoeira baiana importante considerar que mesmo num ambiente hostil de disputa constante os corpos capoeira tinham seus dispositivos pedagógicos para possibilitar a continuidade de seus saberes conhecia o processo pelo qual substituía a transmissão do conhecimento as sutilezas pedagógicas que estavam no olhar no observar no jeito do corpo nesse sentido podemos considerar uma dessas formas na explicação dada por Fred Abril sobre a oitava sobre a oitava era na roda sem a interrupção do seu curso que se dava a iniciação com o mestre pegando nas mãos do aluno para dar uma volta com ele diferentemente de hoje em dia quando é mais frequente se iniciar o aprendizado através de séries repetitivas de golpes e movimentos antigamente o lance inicial poderia surgir de uma situação inesperada própria do jogo um balão boca de calça por exemplo a partir dele se desdobravam outras situações inerentes ao jogo que o aprendiz vivenciava orientado pelos abre aspas toques dos mestres fecha aspas para compreendermos os abre aspas toques dos mestres fecha aspas com suas sutilezas pedagógicas é importante considerar dois elementos fortes incisivos nas manifestações oriundas das diáspora africana o primeiro está relacionado com a força da cultura oral presente no universo simbólico da capoeira aquilo que Antônio Bahia chamou de anunciado verbal ao se referir a comunicação do professor com os alunos em uma determinada atividade e aqui é recolocar como enunciado oral tem a ver com a força da oralidade na transmissão do conhecimento nos toques dos mestres nas suas histórias nos seus contos nos seus discursos nos conselhos dados nas explicações de como as coisas funcionam ou seja toda a potência do corpo voz reverberando nos corpos dos aprendizes o outro enunciado traduzido por Bahia como abre aspas enunciado motor fecha aspas é aquele pelo qual o corpo consegue comunicar para os outros corpos seus saberes com seus gestos com seus molejos com seus movimentos o corpo em movimento falando para o outro seus conhecimentos esse segundo enunciado ficará mais evidenciado no capítulo 3 quando analisarmos a metamorfose do corpo no jogo da capoeira por fim os corpos capoeiras enfrentavam o ambiente hostil da rua no mundo do trabalho espaço público disputado no braço mas existiam também os momentos das brincadeiras que possibilitavam as trocas dos jogos de corpo a vadiação a astúcia corporal dos capoeiras visível ao olhar atento do cronista e com a passagem dessas práticas da rua para o recinto fechado vão se ampliar os campos de visibilidade da capoeira baiana subcapítulo 1.3 a cidade do salvador o turismo e a capoeira a partir da década de 60 o espaço urbano da cidade do salvador vai sofrer modificações na sua estrutura topográfica com o surgimento de novas avenidas abre aspas a seguir vieram a avenida Heitor Dias São Martim e a segunda pista da centenária tudo realizado entre 1960 e 1964 em 1965 era a vez do Vale do Canela um dos sistemas viários mais úteis da cidade desafogando sobretudo o tráfico fecha aspas abre aspas é porém a partir de 1967 que a cidade assume verdadeiramente uma nova feição topográfica com as construções das avenidas Vasco da Gama Vale de Nazaré Vale do Bonocó Antônio Carlos Magalhães Magalhães Neto paralela e em execução a avenida dos Barris fecha aspas a cidade ganhava novos fluxos de circulação da população do comércio e da moradia essa nova geografia urbana se materializa nos corpos dos seus habitantes pela força do processo de urbanização da cidade nos meados do século passado o impacto dessa nova estruturação do espaço favoreceu o surgimento de novos lugares de troca e de consumo cujo crescimento se consolida nos diversos setores econômicos da construção serviu arquitetura da indústria do entretenimento prática de lazer e do comércio circulação de bens de consumo e também como diria Félix Guattari em abre aspas agenciamentos de enunciação que descandeiam outras modalidades de especialização e de corporeidade fecha aspas para ele todas as construções são máquinas enunciadoras que produzem subjetivação nos corpos indo além de estruturas visíveis e funcionais pois elas são máquinas de produção dos sentidos coletivo e individual nesse sentido as edificações da cidade de Salvador que tem a presença da arquitetura barroca as igrejas as fortalezas os casarões e os conventos e da arquitetura moderna produzem agenciamentos enunciativos que revelam memórias do passado escravocata e do presente crescimento desordenado da cidade com as ocupações de terrenos afastando-se do abre aspas centro fecha aspas comercial que na época correspondia à região do comércio e a valorização de determinadas áreas em virtude da especulação imobiliária na esteira desse crescimento urbano de capital e de produção de novas subjetividades na cidade de Salvador a população na década de 60 é de 630 mil habitantes e está concentrada apenas em 30% da área territorial do município na época as carroças ainda dividiam o espaço do centro de Salvador com bondes automóveis e gentes por exemplo na região do mercado do ouro havia um estacionamento de carroças onde os carroceiros comiam e permaneciam à espera de fregueses em 1967 vendem-se 60 carros por semana em 1968 esse número dobra e em 1969 são mais 200 carros novos circulando pelas ruas da cidade já na década de 70 a população da cidade atinge 1 milhão de habitantes no decorrer dos anos 60 mesmo com a construção do centro industrial de Aratu a primeira tentativa de uma política industrial do nordeste fora do campo petrolífero a cidade não adquiriu uma feição industrial é claro que a cidade vai sofrer influências com as iniciativas industriais no entanto só a partir da construção do polo petroquímico de Camassari implementado na fronteira da cidade numa região denominada de Grande Salvador por volta de 1978 a capital vai servir de local de habitação para os trabalhadores do polo sendo assim concatenamos com as análises de Antônio Rizério que considera a cidade da Bahia uma metrópole extra-industrial para ele abre aspas Salvador é hoje uma cidade centrada na economia do lazer fecha aspas na sua compreensão essa economia se sustenta e se organiza em três vertentes entrelaçadas a economia do turismo responsável pela dinâmica de atrair turista para a cidade na esperança de renda e emprego a economia do simbólico relacionada a produção e a comercialização da cultura seus produtos seus artefatos e outros a economia do lúcido diretamente ligada à festa e à diversão as três forças capitais da cidade estão conectadas umas às outras articulando-se mutualmente de forma heterogênea são agenciamentos coletivos de enunciação que funciona para consolidar a ideia de terra da festa presente na campanha publicitária da cidade entre as décadas de 60 e 70 do século passado o turismo na cidade de Salvador vai ocupar um espaço de destaque nas políticas públicas tanto em nível estadual como municipal a organização do turismo na cidade ocorreu a partir de um conjunto de medidas cuja intenção era atender e fomentar nacional e internacionalmente a demanda turística da cidade a indústria do turismo com toda sua pujança vai interferir no cotidiano da cidade e nos corpos dos seus habitantes provocando um reordenamento dos espaços públicos e privados centro e periferia abre aspas esse momento é muito importante porque marca uma mudança funcional da cidade de Salvador tanto pelo fato que ela assume novas atividades como pelo fato de que ela se torna um grande centro turístico fecha aspas Milton Santos explica que o turismo vai ter um papel preponderante na relação entre o centro e periferia e vice-versa porque ao lado dos habitantes que tem uma lógica de consumo do centro ligada ao seu poder aquisitivo e a sua capacidade de mobilização vem os turistas que são homens de lugar nenhum dispostos a estar em toda a parte e que começam a repovoar a recolonizar e refuncionalizar e a revalorizar com sua presença e seu discurso o velho centro Nesse período ocorreram diversas iniciativas promovidas pelos órgãos públicos que tinham como objetivo a estruturação do turismo na cidade visando ao fortalecimento do mesmo Desse modo foi implementado um conjunto de ações no intuito de articular e viabilizar o projeto de crescimento do turismo na cidade criação da empresa Hotéis e Turismo da Bahia S barra sucedida em 28 de 8 de 68 pela empresa de turismo da Bahia S barra Bahia Turça através de lei 2863 a qual hoje realiza a política estadual de turismo iniciativa essa de tanta evidência nos destinos da atividade referida entidade criada no governo de Antônio Lomato Júnior e que é responsável por gerenciar o turismo no estado assumindo definitivamente a organização da atividade a criação em julho de 1974 da supertendência do turismo da cidade do Salvador Surturça oriunda do departamento municipal de turismo cuja função era a mesma de Bahia Turça somente que em nível municipal realização do primeiro censo estadual de turismo e do segundo simpósio nacional de turismo iniciativa da associação interparamentar de turismo criação do departamento de folclore e festas populares construção dos considerados dos principais hotéis da cidade implementação de novas linhas aéreas com a realização do primeiro voo da linha Salvador Lisboa pela TAP aumento na quantidade de transporte rodoviário para o interior e também para outros estados fomento a viagens para o exterior e eventos na cidade cujo objetivo era divulgar a cultura baiana e em 1975 a cidade da Bahia recebia já uma safra de 540 mil turistas brasileiros em quase sua totalidade nos termos da anedota baiana deixamos de ser a cidade das 360 igrejas para ser a cidade dos 385 hotéis A Bahia é caricaturada como terra hospitaleira promovida pelas campanhas publicitárias e ostentada pelo povo baiano sob o estigma de receber o turista de braços abertos isso acaba sendo uma marca corporal que tem implicações seríssimas no nosso modo de agir e nos controles das emoções dos corpos pois muitas vezes acabamos instituindo forçosamente uma certa fisionomia historicamente inserida do povo baiano como aquele sujeito bom que está sempre sorrindo é gentil agradável amável e cordial com os turistas o turismo passou a ser uma atividade estratégica e de ponta no crescimento econômico da cidade e consequentemente do estado a demanda crescia e a cidade tentava se ajustar aos padrões internacionais muito embora vendendo os produtos culturais da terra abre aspas a culinária é por si só uma das maiores aliadas para o bom êxito do turismo e o seu reconhecimento consiste em uma das provas dos visitantes do desejo de adaptar-se ao país fecha aspas o artesanato o patrimônio arquitetônico a beleza natural das praias as danças e os jogos considerados como folclores abre aspas o que importa é que essas exibições não sejam sofisticadas e sim sejam demonstrações autênticas da vida popular o folclore local deve ser respeitado na sua integridade preservando a riqueza dos costumes que acabaram por criar num ritmo de descobertas fascinante revelando tão grande o patrimônio fecha aspas embora o discurso reforçasse a ideia de valorização e respeito às práticas culturais essas manifestações eram representadas como alegorias folclóricas para o público turístico símbolos da religiosidade afro-brasileira ficavam expostos a simples encenações as danças eram coreografadas a partir do ritmo do candomblé e com o passar do tempo ficaram conhecidas como danças dos orixás os eventos turísticos eram realizados nos clubes e nos restaurantes os terreiros de candomblé eram reservados para a celebração dos orixás e de acordo com o seu calendário com devido respeito às entidades para termos uma ideia do fluxo de entrada de turistas no Brasil pelo estado da Bahia vejamos o quadro 2 no ano de 1975 o número de passageiros era igual a 1774 o índice igual a 100 no ano de 1976 o número de passageiros era igual a 1896 o índice igual a 107 no ano de 1977 o número de passageiros era igual a 3.192 e o índice igual a 180 no ano de 1978 o número de passageiros era 3.369 e o índice 190 no ano de 1979 o número de passageiros era igual a 4.923 o índice igual a 278 podemos constatar o crescente número de passageiros estrangeiros que entravam no país pelo estado da Bahia como índice de que o setor já vinha há algum tempo organizando-se para conquistar essa fatia do mercado internacional no território nacional observamos que de 1975 a 1979 houve um acréscimo de 178% sendo assim os órgãos gestores do turismo vão utilizar todo um arsenal de campanha publicitária para divulgar as abre aspas belezas naturais e culturais fecha aspas da Bahia e ao mesmo tempo para consolidar um imaginário construído do povo baiano e de sua cultura como exótica erótica e festiva para termos uma ideia do impulso econômico do turismo no estado da Bahia abre aspas em 1993 a Bahia recebeu 2 milhões e 400 mil turistas que geraram uma receita de 450 milhões de dólares apenas para o verão de 2004 estão sendo esperadas 1 milhão e 500 mil turistas com arrecadação prevista de 254 milhões de dólares e impacto no PIB baiano na ordem de 500 milhões de dólares fecha aspas as cifras do crescimento de arrecadação financeira do estado através da indústria do turismo são frutos plantados a partir dos anos 60 mas que ainda estão em grande fase de expansão haja vista que o Brasil ocupa abre aspas modestíssima 47ª posição fecha aspas no ranking internacional de abre aspas países turísticos fecha aspas esse impulso vai interferir diretamente na cultura do capoeira pois ela participou ativamente das atividades caricaturadas do espetáculo show folclóricos turísticos construído a partir de um determinado modelo de apresentação cujas características são diferentes daquelas praticadas anteriormente com isso essa cultura sofre mudanças na sua forma de representação simbólica transfiguram-se seus códigos ritualísticos e consequentemente ocorre uma modificação da gestoridade corporal do jogo como veremos mais adiante no entanto esse processo não ocorreu de uma única maneira e é reboque de poder hegemônico exclusivamente cada mestre ou grupo tinha suas próprias formas de estabelecer as interfaces com a indústria do turismo e entre eles próprios uns mais e outros menos cada um produzindo suas intensificações com os agenciamentos coletivos de enunciativos surgiram alternativas não de um trabalho acelareado tradicional e de carteira assinada mas de ganhar um trocado com as apresentações sempre noticiadas na revista Viver Bahia como podemos observar no seguinte quadro número 13 1º de novembro de 1973 página 19 abre aspas folclore um cheiro né ritmo de povo urgente da terra nova e velha e reflexo de luz em costas de suor e sobrepés chapéu de couro negativa capoeira facão corte facão pau quebra pau maculelê dança africana e puxa força 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 puxada de rede olha o samba de caboclo o candomblé e o abre aspas o inácio o inácio mulher parida não come fecha aspas samba de roda no centro folclórico da bahia castro alves atrás do cine guarani diariamente exceto segunda-feira às nove horas pague 10 reais shows academia de capoeira do mestre gato rua das palmeiras sete engenho velho da federação domingo de quatro a seis da tarde preço do ingresso 15 reais apresentações de capoeira e maculelê show folclóricos também em boites ondina moenda fecha aspas janeiro de 1974 página 14 capoeira e folclore centro folclórico da bahia praça castro alves em número centro atrás do cine guarani horário diariamente das nove às dez e meia da noite exceto às segundas preço do ingresso cinco reais apresentação do conjunto folclórico e gexá e santa bárbara filhos de alecrim com capoeira maculelê dança africana puxada de rede samba de caboclo e samba de roda teatro castro alves campo grande praça dois de julho horário sempre às nove horas da noite preço do ingresso vinte reais e dez reais estudantes afonjá show folclórico oxum show folclórico viva bahia show folclórico centro de capoeira regional mestre pimba rua francisco muniz barreto número um centro horário de segunda a sexta parte das seis da tarde apresentações de capoeira academia de capoeiras do mestre gato rua marcas leão cinquenta e sete barra horário domingo das uma da tarde às sete da noite apresentação de capoeira e das sete da noite às oito apresentação de maculelê ano dois número dezoito mil novecentos e sete cinco página três capoeira luta ou dança vá ver no centro folclórico praça castro sem número atrás do cine guarani ao lado do cacique diariamente exceto a segunda às nove horas por dez reais o ingresso você ainda assiste a puxada de rede o samba de roda e de caboclo e o candomblé já no teatro Castro Alves diversos grupos folclóricos deverão se apresentar para os turistas que permanecem na cidade depois do carnaval datas ainda não foram definidas ano dois número vinte e quatro de setembro de mil novecentos setembro de mil novecentos cento folclórico todos os dias exceto aos domingos tem espetáculos folclóricos às nove horas no centro folclórico da praça Castro Alves sem número na cidade alta os conjuntos folclóricos Igexá e Santa Bárbara Filhos de Alecrim cumprem um vasto programa que consta de capoeira maculele dança africana puxada de rede samba de caboclo e samba de roda o ingresso custa dez reais a revista bimensal Viver Bahia publicada pela Bahia Tursa na década setenta abordava os diversos aspectos da cultura baiana trazia matéria e entrevista com os intelectuais falava da beleza natural da cidade e servia também de guia pois informava sobre a programação cultural da cidade cinema restaurante teatro locais do chuva folclóricos e outros eventos tinha informações precisas sobre locais das apresentações horários valor do ingresso o tipo de espetáculo encontramos também nos números seguintes da revista vários anúncios contendo quase as mesmas informações no quadro três percebem-se os grupos ou academias que tinham canal de divulgação dos seus trabalhos para a clientela turística essa nova modalidade de promover as apresentações de capoeira se por um lado possibilitou o aumento da renda financeira foi um outro abre aspas ganha pão fecha aspas e divulgou a capoeira enquanto símbolo do folclore da cultura baiana para o Brasil e para o exterior evidenciando um pseudo valorização da identidade do seu povo por outro lado ela perdeu e muito as suas formas anteriores de manifestar processo este que abre aspas por forças das exigências de um mercado consumista criam evoluções que a descaracterizam como acontecem com as evoluções provocadas por sua relação com o turismo fecha aspas a Cruz Esteves considerou esse processo como descrealização da campuíra em função das transformações das formas anteriores de realização do seu jogo a combinação de movimento ou criação de coreografias haja visto que se agachar o pé do brimbal não existia combinação de jogo a emergência de movimento atrobático mais próximo da ginástica olímpica e a inclusão de outras parafenagens todos esses aspectos nas análises desse autor são relevantes para entendermos a transmitação na genética e na ética da capoeira no entanto devemos ter cuidado para não colocarmos de forma unívoca e generalizante uma espécie de modelagem exclusiva da indústria cultural do turismo sobre a prática da capoeira como fator exclusivamente homogêneo a participação dos mestres junto a efervescência do turismo resulta de múltiplos entrados disputas e interesses pois o envolvimento deles se constitui singularmente na engrenagem do sistema para entender os interesses de mercado desse novo setor eles também não aceitavam especificamente as transformações da capoeira em espetáculo para turistas ver contudo além da capoeira como show de espetáculo para turistas ver em outros lugares da cidade não deixavam de existir as rodas de capoeira que não estavam reproduzindo o modelo das apresentações mas cujo participantes tinham apenas o objetivo de vivenciar sua cultura Fred Abel baseado no manuscrito de Esnel Coutinho coloca-se criticamente em relação ao impacto do turismo na capoeira o turismo desorientou o rumo da capoeira na Bahia o mercado contendo encantamento prestígio exibições viagens dinheiro passou a ser disputado através de uma acirrada concorrência entre mestres e mestres mestres e empresários mestres e procuristas e empresários a complexidade com que as relações de poderes e estalo não se limita exclusivamente ao poder do estado sujeitando os capoeiristas mas também a micro relação entre os capoeiristas disputando os espaços que eles adquiriram na época e consideravam legítimos para garantir uma certa homogeneia não se trata de negar de maneira nenhuma que a indústria do turismo através do aparato do estado não inflamou as regras do convívio social na capoeira trata-se de incorporar a situação às alternativas usadas pelos sujeitos para lidar com esse novo fenômeno revelando suas alianças e suas fugas suas perdas na transmutação dos seus códigos e seus ganhos ao querer dar visibilidade à capoeira para ser aceita nos espaços da sociedade suas glórias nas apresentações para o público turístico para as autoridades representantes do poder e seus desafés posteriormente pelo não reconhecimento da sua arte As multiplicidades de vetores permearam o cenário cultural da capoeira na época portanto o contrato e as trocas da cultura dos capoeiras com as novas formas de agenciamento interferiram na sua produção material estética e simbólica e favoreceram movimentos do duplo agenciamento e enunciando culturais oscilado entre resistir à tentação de um certo prestígio ou infiltrar-se na nova onda de chulos Apesar disso podemos considerar esse contato uma estratégia de negociação da cultura afro-brasileira no sentido de ocupar os espaços colocados pelos dominantes No entanto não se pode homogeneizar todas essas relações comuniguais neutras e amistosas precisamos reconhecer as diferenças que cada agente cultural estabeleceram com esse setor compreendendo a duplagem cultural nas posições de negociar e resistir Foucault estabelece a relação com o duplo condicionamento ele comenta que nenhuma estratégia de imposição poderá proporcionar efeitos globais a não ser apoiada em relações precisas e tênuas relações específicas estabelecidas entre os grupos e os gestores do turismo mas ao mesmo tempo com uma certa liberdade e espontaneidade na criação de seus espetáculos deve se pensar em duplo condicionamento de uma estratégia através da especificidade das táticas pelo involucro estratégico e as faz funcionar os dispositivos usados para assegurar uma determinada política foram possíveis graças às interferências dos organizadores do turismo que não tinham nenhuma preocupação com a continuidade dos repertórios ritualísticos da capoeira os gestores opinavam a produção estética do espetáculo ao Delorio Rego ao registrar determinados episódios no que diz respeito às transformações ocorridas na capoeira crítica fenozmente a instituição pública com suas ações administrativas para ele em vez da prefeitura viabilizar um espaço determinado para apresentações deveria possibilitar a presença do turismo nos centros das práticas de capoeira pois ele considerava que garantiria uma certa autenticidade às apresentações preservando as suas tradições mas o agente negativo no processo de decadência da capoeira sociológica e etnograficamente falando foi um órgão municipal de turismo detentor de ajuda financeira material e profissional corrompeu mais que pude embora o referido órgão tenha por normas a preservação de novas tradições os titulares que por ele tem passado por absoluta ignorância e incompetência fazem justamente o contrário direta ou indiretamente lembro-me bem de presenciar um deles interferir na indumentária das academias e seus petivos acatarem pacatamente infeliz que não procedessem assim estaria banido da vida pública para sempre as considerações de Valdeleuir revelam a interferência do poder público nos modos de produção das apresentações e a aceitação dos agentes culturais em relação às modificações na sua indumentária no entanto não podemos generalizar porque nem todas as academias usavam as mesmas indumentárias nem eram contempladas com os benefícios oferecidos pelos órgãos de governo contudo apesar das implicações que a indústria do turismo impunha aos produtores culturais os mestres e seus alunos criando estrutura de coesão e controle nas formas de representações os afazeres da roda de capoeira não ocorriam homogeneamente nem havia aceitação de toda essa efervescência do espetáculo pois o que se percebe são linhas de fugas contribuindo para uma multiplicidade de experiências em lidar com essa nova estética de produção havia grupos que intercambiavam entre realizar uma apresentação para os turistas e desenvolver trabalhos diferentes em outros locais da cidade com a capoeira antiga outros assumiam publicamente que a capoeira estava em processo de transformação e que portanto era um momento de mudanças nos seus rituais outros articulavam as apresentações no próprio ritual da roda também foram montados grupos folclóricos específicos Viva Bahia e Olodum mais tarde conhecido por Olodumaré para representar a capoeira evidenciando a dramatização o espetáculo não se trata de fazer julgamento de valores dos que eram mais autênticos e dos menos autênticos numa visão essencialista da identidade na produção da cultura popular o problema é mais complexo busca-se saber como todo esse cenário se articulou criando consenso e conflitos e como o corpo era representado e utilizado nessas produções caso contrário estariam fazendo uma história que só consegue garantir os certos contra os errados talvez o importante seja descobrir as fugas que esses produtores colocaram mesmo com toda essa violência simbólica arquitetada com dispositivo fixo e flexível na capoeira a ideia é pensar a experiência dos mestres abre aspas como modo de alcançar o que interrompe na história com as massas e as técnicas não se pode entender o que se passa culturalmente com as massas sem considerar essa experiência fecha aspas das múltiplas experiências ocorridas na história abordaremos aquelas que foram pouco tratadas no campo da historiografia e aquelas que já foram pesquisadas mas considerando a especificidade do foco do estudo a narrativa das experiências foi construída no desenvolvimento da pesquisa nos encontros com os personagens e nos toques sutis das falas dos colegas capítulo 1.4 a roda de capoeira nas festas populares e nas domingueiras nas festas populares os capoeiristas abre aspas estavam sempre dando o ar da sua graça fecha aspas o calendário das festividades aparece de forma acentuada no período correspondente ao verão de acordo com os manuscritos de Daniel Coutinho abre parêntese 1909 a 1987 fecha parêntese o mestre Noronha que nos deixou um rico inspirador material com suas memórias da capoeira através desse manuscrito podemos dar os primeiros passos para localizar a presença da capoeira nas festas populares da cidade do Salvador e para isso também contamos com as informações de Vazeluar Rego e com depoimento oral a festa não é tempo livre e nem tempo disponível em oposição ao mundo do trabalho o tempo da festa é a linha de fuga em que ocorre a produção de uma determinada cultura que historicamente utilizou desses dispositivos para mostrar a sua arte de fazer dançar comer namorar jogar beber até mesmo brigar em consequência às vezes a festa se torna para uma determinada visão do mundo como o ópio do povo alienação o pecado pelo não trabalho abre aspas quem trabalha Deus ajuda fecha aspas e abre aspas coisa de vagabundo fecha aspas para outra visão do mundo é o momento de ligação do presente com o passado de sociabilidade entre os sujeitos de continuidade das tradições de resistência à produção capitalista na exploração do trabalho o direito à bagunça de conexões entre o profano e o religioso e sobretudo as realizações experimentais das paixões humanas sendo assim podemos considerar a festa como um momento que não interrompe a cotidianidade nem mesmo a sua posição abre aspas é antes aquilo que enova seu sentido como a continuidade desgastasse e periodicamente a festa viesse recarregar novamente no sentido de pertencimento à comunidade fecha aspas a bíblia se refere às festas de largo como espaços privilegiados para os capoeiras citação abre aspas as festas populares as chamadas festas de largo eram os espaços privilegiados onde a capoeira baiana se mostrava e se desenvolvia eram os momentos em que os grandes capoeiristas da época exibiam seus ódios e sua destreza e também não raro onde aconteciam confusões brigas e desordens e perseguições por parte da polícia mas sem dúvida as festas de largo foram espaços importantes de desenvolvimento e de popularização da capoeira baiana na continuidade desse entendimento a festa não era um momento todo harmonioso e exclusivamente de alegria e diversão não são esses aspectos que definem as festas populares mas as contradições sociais de um povo pobre que mesmo em condições adversas empreende uma outra produção material e simbólica da cultura e luta para que seus saberes e seus desejos sejam reverenciados as duplagens culturais aparecem novamente reconhecendo as diferenças culturais e o dinamismo com que essas festas populares são organicamente vividas de dor e de alegria prazer e angústia do riso e do choro mostrar e esconder então vamos a elas ao falarmos em seguida das danças das brincadeiras das batucadas não se deve pensar em um único samba de roda mas nos diversos lugares onde as pessoas se concentravam de barraca em barraca de beco em beco de gole em gole de cachaça ocorria uma dinâmica nômade dos participantes ao interagir nos diversos locais para tanto vamos acompanhar as pegadas e os cacos valiosos da história deixada pelo mestre Noronha abre aspas a primeira festa do cachimbo eu mestre Noronha sempre fui procurado para botar capoeira neste grande festa tradicional que antigamente era na feira do lugar muito perigoso que era nesta de São Nicodemus agora foi preferida para o cais do porto fecha aspas abre aspas conhecido como festa do cachimbo antes comparecia muitos mestres capoeiristas com suas gingas de corpo e valentia com suas boca de calças largas chapéu de cabe bento de três prova que era a lei do bamba porém todos me respeitava grossa adeus xangô fecha aspas a festa de São Nicodemus ou a festa do cachimbo abria o ciclo dos festejos baianos realizava-se no mês de novembro no cais do porto local frequentadíssimo pelos capoeiristas estivadores capoeiristas carroceiros capoeiristas trapicheiros enfim trabalhadores a presença desses personagens nesse festejo ocorria abre aspas naturalmente fecha aspas devido a configuração geográfica do local na narrativa de Messi Noronha divisamos aspectos que não se restringem ao local da roda ele se refere a indumentária que os agentes culturais usavam antigamente como o chapéu abre aspas cabe bento de três prova fecha aspas que corresponde a forma de usar o chapéu a roda era o local onde se instituía uma outra lei com códigos próprios ou seja uma outra ordem abre aspas que era a lei dos bambas fecha aspas e não das instituições do estado através do relato de Noronha pode considerar o corpo enquanto território de linguagem e expressão da ginga e da valentia o corpo capaz de produzir enunciados coletivos diferentes daqueles que estamos acostumados a ter como referência de beleza e de bons costumes a segunda festa referendária pelo mestre Loronha é a festa da conceição da praia que conforme o calendário acontece no dia 8 de dezembro embora a festa seja precedida de novena que começa no dia 1º de dezembro Nossa Senhora da Conceição da Praia é a protetora dos pescadores e a movimentação da festa ocorre com a procissão pelas ruas daquela localidade com as barracas vendendo comidas típicas da terra e bebidas no turno da manhã acontece o ritual religioso e em seguida o momento profano com as batucadas muito samba e capoeira através da imagem fotográfica percebe-se a presença maciça da população baiana tanto durante a procissão como nos momentos das batucadas todo o perímetro correspondente à rampa do mercado modelo até a igreja da Conceição da Praia é tomada por uma multidão de pessoas que participam dos festejos abre aspas na rampa na rampa do cais chegam a saveiros e saveiristas de corpos atléticos roupa branca sapatos novos e chapéu de palha durante o ano eles trouxeram peixes e frutas e agora vieram buscar proteção para enfrentar o mar fecha aspas grifo meu os participantes dos festejos vinham das diversas regiões do estado pois o fluxo comercial da cidade do Salvador com as outras cidades do recôncavo baiano naquela época geravam um mercado comercial intenso a relação estabelecida entre trabalho e festividade se constituía pela dinâmica da reciprocidade por uma certa devoção e que deveria ser reverenciada em forma de envedecimento Noronha traz os nomes de vários mestres da capoeira e considera a festa da conceição como a festa da padroeira dos capoeiristas roda de capoeira onde apareciam os grandes mestres da Bahia afamados Noronha Livino Maré Candidato Pequeno Lúcio Pequeno Perlício Eutício das Marridas José Asança Preta Juvenal Engraxate Agê do Pau da Bandeira Guerado Chapeleiro Chico Três Pedaços Piroca do Peixe Fioriano Bigode de Seida Antônio Galideu Antônio Boca de Porso Algemir Olho de Pombo Gueraldo Pé de Abelha Estes grandes mestres que com sua ginga de corpo atraria totóis pessoal da festa da padroeira nossa Vários aspectos importantes serão considerados os dois apenas o primeiro diz respeito aos nomes dos mestres com seus respectivos apelidos que é uma prática social a qual se podem atribuir vários significados desde a brincadeira de criança em colocar apelido cuja intenção era de ridiculizar o outro até de um certo tipo de relação social na qual o apelido representa semelhanças físicas com o bicho personalidade tipo do trabalho maneira de jogar fama conquistada por motivos diversos Também é muito corriqueiro no sistema carcerário as pessoas serem identificadas por um apelido como uma forma de construção de uma outra identidade os estigmas criados a partir dos apelidos que muitas vezes reforçam estereótipos pejorativos Assim, os processos de identificação dos capoeiras considerados valentões vagabundos desordeiros e capadócios surgiu a partir das condições sociais de um povo sem direito às condições básicas de vida e que foi determinado por uma ordem vigente para caracterizar aqueles que não seguiam os bons costumes Alguns desses mestres citados foram sujeitos da pesquisa realizada por Adriana e José Valdo Pires que buscaram compreender o cotidiano dos capoeiras na capital baiana investigando as relações de poder no espaço público abre aspas assim como as estratégias de resistência aos mecanismos de repressão sobrevivendo como uma prática social fecha aspas O segundo aspecto que toca diretamente a problemática do trabalho está relacionado com a potência do corpo no seu gingado para atrair não só os capoeiristas mas também o público presente à festividade O corpo é o elemento de comunicação de sedução e de encantamento das imagens formadas para quem assiste a roda É o desejo de seduzir o público para que ele perceba os saberes culturais que os capoeiristas produzem na sua arte de fazer Através da roda de capoeira e da roda de samba potencializava a vontade de quem quer ser visto Na festividade abre aspas o choro é de berimbau os pandeiros recorreco agugôs abataques as negras mais velhas ostentam seus balanandãs fecha aspas pano da costa saem-se andadas e se misturam com os gringos nas barracas ou nas rodas de samba para o samba de roda Capoeira pode matar um o estrangeiro entre parênteses o gringo o participante espectador do samba de roda e da capoeira levava não só a simples curiosidade em contemplar as danças e as brincadeiras mas a sua própria satisfação de se divertir como parte integrante da festa o acolhimento pelos produtores culturais abre aspas os de dentro e por os de fora fecha aspas perpassam por reposições históricas que podem representar inúmeros interesses que vão desde a vontade de mostrar a sua cultura como elemento importante da sua história até os benefícios se conseguiram trocado a mais a festa de santa bárbara da qual os capoeiristas participam conforme o mestre Noronha é outra festa importante na tradição festiva da cidade realizada no mercado de santa bárbara na baixa dos sapateiros no dia 4 de dezembro inicia como a missa na igreja do rosário dos pretos no largo do pelourinho após a missa os fiéis saem pelas ruas em procissão pelas ruas dos terreiros de Jesus na praça da Sé descem a ladeira da praça e param no quartel do corpo de bombeiros de quem a santa é padroeira no dia 5 a festividade continua no mercado de santa bárbara com muita samba e capoeira terminando no dia seguinte com o tradicional caruru de 50 mil quiabos pois no canoblé a santa é reverenciada por Iaçã deusa dos raios e do trovão cujas cores das vestes são vermelho e brão abre aspas ao som do dia tabaque pandeiros brimbals capoeira era a joga pra valer são desta época os capoeiristas Pedro Porreta Pedro Piroca Chico Três Pedaços e Brocoló além de outros temidos valentes que nem mesmo com a presença da polícia se intimidavam fecha aspas os personagens citados por Félix são figuras conhecidas pela historiografia da capoeira baiana o local da roda no abre aspas mercada tradicional baixa dos sapateiros para disputar o seu golpe da alta atração de sua defesa para o público dar o seu valor como capoeirista fecha aspas mestre Noronha mostra a disputa com um golpe de alto impacto para o público presente da valor ou seja peleja entre os corpos cobrando um golpe um do outro com isso fica evidente que o público gosta de ver um tipo de jogo que não se restringe apenas a brincadeira ou apresentações mas apresenta o desafio constante de quem está jogando com a intenção de pegar desequilibrar derrubar o seu oponente mestre Noronha já começa a se referir ao espectador capaz de perceber no jogo da capoeira aquele corpo capoeira que por um instante conseguiu desequilibrar o seu oponente a valorização do corpo capoeira pelo seu êxito dada pelo espectador revelando a importância do público naquele momento ou seja não era um simples observador mas um avaliador que se manifestava com um semblante assustado rosto risonho caretas pequenos comentários e outras gesticulações então o olhar do público tinha um valor significativo para o jogador portanto ele se preocupava em não cair com a bunda no chão pois como fala mestre João Pequeno abre aspas a pior situação para o capoeirista é cair com a bunda no chão fecha aspas em seguida mestre Noronha nos seus manuscritos considera a festa de Santa Luzia comemorada no dia 13 de dezembro também é procedida de novena e realiza-se no largo da igreja do Pilar para os fiéis a principal atração é uma fonte milagrosa na igreja do Pilar onde os fiéis banham os olhos e através da fé busca-se a cura de doença ou a proteção de enfermidades Noronha escreve o seguinte abre aspas somos convidados pela comissão do festejo para a bota a tradicional capoeira angola fecha aspas a comissão de festejo geralmente é organizada pelos moradores do bairro os devotos da santa a instituição pública e a comunidade o convite revela o reconhecimento que é dado aos capoeiristas na festa uma certa importância deles na festividade enquanto personagens históricos nas tradições populares da Bahia outra festa famosa e rica de intensas relações socioculturais do povo baiano é a festa do Rio Vermelho conhecido como festa da rainha do mar Iamanjá realizada no dia 2 de fevereiro no Largo de Santana junto à igreja de Nossa Senhora de Santana na casa de peso dos pescadores onde são recebidas as oferendas para serem ofertadas a rainha das águas nas ruas do bairro as barracas ficam repletas de gente comendo bebendo e dançando pela tarde as embarcações seguem em processão para colocar os presentes Noronha descreve abre aspas Rio Vermelho Lucaia 2 de fevereiro capoeira candrobé e muito pai de santo e mãe de santo e fecha aspas abre aspas de muito saveiro para levar o presente da mãe d'água no alto mar fecha aspas o mestre evoca elementos que compõem a festa de Iamanjá percebemos que ele traz referências fortíssimas ao candomblé enquanto instituições religiosas que tem importante contribuições na realização das festas referindo-se também a um certo de alinhamento da capoeira com o candomblé e o samba mostrando a força da espiritualidade nas práticas culturais e como elas vão interagindo uma nas outras no entanto isso não quer dizer que a capoeira tem os mesmos aspectos do candomblé mas que há uma ligação que os sujeitos históricos estabelecem ao interagir com as duas organizações a fotografia acima compõe o cenário de outras fotografias presentes no nível Bahia Boa Terra Bahia na parte referente a festa do Rio Vermelho a fotografia congela o momento em que o corpo capoeira plantando bananeira se prepara para pegar com a boca o dinheiro em cima do lenço e também o seu oponente parceiro com o pé marcando o território atenção este parágrafo e a foto foram retirados pois não tinha autorização falei com Iuris o mestre João Pequeno denominou como abre aças pega laranja no chão tico tico fecha aspas os participantes tem o objetivo de pegar o dinheiro com a boca e ao mesmo tempo impedir que o oponente parceiro o pegue para um mestre gigante abre aspas é difícil apanhar o dinheiro na boca o outro que está jogando ele não deixa e não deixa você apanhar aquele jogo que você botar o pé quando você vai com a boca para apanhar o dinheiro bota o pé para apanhar o dinheiro é aquele protocolo para você apanhar o dinheiro fecha aspas a performance do corpo capoeira em jogo é impressionante ele deve ficar atento não só para evitar que o outro jogador pegue o dinheiro mas também para a própria complexidade do jogo de atacar e se defender o dinheiro geralmente colocado pelo público deve ser conquistado pela sua capacidade tática e técnica no jogo mesmo que seja uma aparente simulação a brincadeira e o jogo dramático de atacar e defender e pegar o dinheiro com a boca instituem uma nova dinâmica cultural que estabelece fortes laços entre os que observam o jogo e os que jogam embora o capoeirista use toda a sua potência corporal para obter êxito a boca cavidade situada na cabeça delimitada externamente pelos lábios e intimamente pela faringe que faz a abertura inicial do tubo digestivo nesse tipo de jogo tem significado importante ela é um dispositivo cultural que além de incrementar as dificuldades do jogo representa as estratégias utilizadas pelos capoeiristas de criar novos artifícios para chamar a atenção do público funciona como mais um atrativo entre tantos para tal fim mestre gigante explicou que o dinheiro servia para tomar tangerina era nas festas de largo fulano um dia você tem berimbau? tem você tem pandeiro? tem vamos pra porta do armazém do fulano de tal assim assim e assim vamos era isso aí estava todo mundo sem nada coitadinho e querendo todo mundo tomar refrigerante entendeu? aí ia pra porta da venda e formava uma roda e jogava um dinheiro para apanhar com a boca e hoje não se fazia mais isso então aquele dinheiro é pra ser dividido com todos quem jogava e quem não jogava e aí eles tomavam uma pingazinha coisa aí tal se os bons costumes consideram o dinheiro como uma coisa suja e que as pessoas têm que lavar as mãos após o manuseio no jogo em que é entoado um determinado toque no berimbau que mestre gigante tocou para a gente durante a entrevista bem como entoou a letra pega laranja no chão tico tico se meu amor for-se embora eu não fico pegar o dinheiro com a boca é um ato de sagacidade de esperteza e de religios ao topo público seguindo as pistas deixadas pelo mestre a partir de suas lembranças e não a ordem do calendário oficial passamos para a festa do senhor do bom fim Noronha cita a festa do senhor do bom fim padroeiro da Bahia e que corresponde do candomblé a Oxalá como a maior tradição da Bahia essa festa ou a lavagem do bom fim consta de um cortejo que sai da porta da igreja da conceição da praia e vai até a sagrada colina com a participação popular na região embaixo da colina após a lavagem da escadaria da igreja a festa continua e vai até o domingo Noronha descreve vários tipos de manifestações populares que ocorreram nesses espaços ternos de reis ranchos pumba meu boi e outras diversão batum sã de meia travessa camisão barra vento são as três categorias de samba na roda de bamba as manifestações populares de todos os gêneros participam do cortejo que é regado com muita dança comida e bebida muitos vão a pé ou nas carroças enfeitadas e após o ritual do cortejo e da lavagem da escadaria da igreja os pobres iam para os botequinhos volantes o samba a capoeira o ar livre das praças os ricos para os salões ou construções abarracadas atrás da igreja jantar e ouvir modinhas a presença da capoeira nos festejos ao senhor do bom fim é significativa pois existe o clamor popular muito forte de reverenciar um xalá deus da criação do universo e das coisas a fotografia abaixo ilumina elementos importantes que devem ser considerados além dos instrumentos conhecidos que compõem a roda de capoeira aí aparece um sujeito segurando uma garrafa como se estivesse utilizando um agogó crianças capoeiristas e espectador compõem o cenário da roda para o fotógrafo também danças muito ligeiras sambas cucos e capoeiras são lançadas com fervor pelo negro satisfeito cheio de manhã e de jeito em honra do salvador a foto em destaque flagra o momento em que um capoeirista projeta seu oponente parceiro por cima dele lembrando os movimentos denominados pelo mestre bimba como cintura desprezada não sabemos ao certo os seus capoeiristas presentes na fotografia são alunos do mestre bimba o importante é ressaltar a utilização dos movimentos de projeções durante os jogos nos festejos populares ou seja não somente demonstrados nas festas e nos exames de formatura do mestre bimba mas também nas ruas durante as festas do largo nas domingueiras aliás no vídeo documentário de Alceu Mienardi aparece o mestre João Pequeno realizando esse tipo de movimento outra característica que devemos observar nesse movimento específico além da visibilidade dos jogadores por realizarem movimentos considerados complexos chamando a atenção do público é a cumplicidade entre os jogadores porque para aquele que segura o seu oponente parceiro e projeta-o por cima a realização desse movimento só é possível com o impulso dado pelo projetado portanto ao contrário de que muitos pensam nos considerados movimentos de agarrões projeções mais especificamente na cintura desprezada quase sempre existe uma certa a cumplicidade de quem projeta o corpo do outro com quem se deixa ser projetado realizar esse tipo de movimento chama a atenção de quem está assistindo a roda é um movimento que requer do capoeirista certa habilidade motora logo após a festa do bom fim na madrugada do domingo para segunda-feira acontece a festa da ribeira conhecida como segunda-feira gorda da ribeira de caráter totalmente profano considerado uma prévia do carnaval da Bahia Valdelor Rego se refere à presença da capoeira nas festas populares de Salvador e faz a seguinte consideração citação abre aspas em tudo era notada a presença do capoeira muito especial nas festas populares onde até hoje comparecem embora totalmente diferentes de outrora em toda festa de largo profana religiosa ou profano religiosa o capoeirista estava sempre dando o ar da sua graça suas festas mais preferidas eram as de Santa Bárbara no mercado do mesmo nome na Baixa dos Sapateiros na festa da Conceição na praia cujo local de preferência era a rampa do mercado de adjacências festa da Boa Viagem festa do Bom Fim festa da Ribeira festa da Barra tão famosa e hoje totalmente extinta do Rio Vermelho carnaval e muitas outras não havia turisticamente organizada os capoeiras com alguns outros companheiros de discípulos rumavam para o local da festa com seus instrumentos musicais inclusive arma para o momento oportuno e lá com os amigos que encontravam faziam a roda e brincavam o tempo que queriam Rego comenta sobre uma época em que festas não estavam juristicamente organizadas no entanto mesmo com o processo evolutivo de interferência do poder público nas festas populares encontramos nos dias atuais movimentos de grupos e associações e academias de capoeira que colocam suas rodas de capoeira sem nenhum tipo de autorização prévia dos órgãos responsáveis pela organização do evento parece-nos que é importante considerar os acontecimentos nas festas como situações intensas de prazer de vitalidade e satisfação do povo baiano que faz das festas populares territórios de continuidade valorização e recriação da cultura baiana portanto estamos de acordo com o risério ao tratar da natureza festiva da vida baiana citação abre aspas nunca se deixou de conter dentro dos limites das festas oficiais patrocinadas pelo poder laico religioso na verdade as festas oficiais é o que primaram sempre por uma espécie de transbordamento com massa da população prolongando a celebração em que ela podia se entregar sem maiores inibições aos jogos do prazer prazer de falar prazer de cantar de dançar de se embriagar de se abraçar de se tocar não há nada mais contestador aos ditos bons costumes de se apresentar de falar de cumprimentar e de ser que as bagunças vivenciadas pelas práticas corporais na festividade com o corpo de roda de samba e de capoeira manifestando contrapoderes e colocando outro sistema e enunciados cuja microfísica do desejo se dá no afloramento da sensualidade da abre aspas esculhambação fecha aspas e da espontaneidade as rodas de capoeira nas festas populares eram prolongamentos das experiências durante as domingueiras pois não ocorreram uma interrupção dessas práticas elas vão sendo constantemente reatualizadas em outros territórios com nuances diferentes os capoeiristas organizavam a brincadeira em diferentes lugares na rampa do mercado no cais do porto no terreiro de jesus na praça da sé na feira e nos bairros mais afastados do centro da cidade rego ao se reportar ao tempo da capoeira que acontecia nas ruas e nos logradouros diz abre aspas antigamente havia capoeira onde havia uma quitanda ou uma venda de cachaça com um largo bem em frente propício ao jogo aí aos domingos feriados e dias santos ou após o trabalho se reuniam os capoeiristas mais famosos para tagarelarem beberem e jogarem capoeira fecha aspas o cenário descrito por rego nos remete a lugares onde os trabalhadores se reuniam para descontrair após o trabalho ou até mesmo durante o tempo do trabalho as quitandas os botecos e os bares eram pontos de sociabilidade que os capoeiristas possuíam para usufruir de práticas que transformavam a sua condição de explorado em sujeito produtor de cultura mesmo que eles não tivessem essa consciência para ampliar nossa análise valemos nos comentários de abril abre aspas naquele tempo hoje ainda nos bairros populares a quitanda o botiquim a venda a bodega esses botecos pela rotina de suas funcionalidades se constituíam para a comunidade dos bairros em pontos de animação da sociabilidade principalmente nos fins de semana de forma especial aos domingos quando se dava em razão de folga maior convergência de fregueses fecha aspas abre aspas para os fins de semana os donos dos botecos preparavam um cardápio reforçado sarapatel mocotó feijoada rabada moqueca dobradinha etc e por ser do seu interesse deixavam o samba serestas e capoeira acontecer no ambiente pagando com bebidas seus participantes no domingo e nos feriados o samba a capoeira a dança o brincar e disputar o mulherio são os afazeres que intensificam as práticas de lazer nos bairros mais afastados dependendo da comunicação abre aspas boca pequena fecha aspas da forma de avisar os camaradas esses encontros aglutinavam uma quantidade significativa de pessoas a fim de se divertir estratégia sábia de promover a diversão tendo direito a beber cachaça com pouco dinheiro com custo baixo subcapítulo 1.5 a geografia das soldas de capoeira na cidade lugares de produção cultural nos anos 40 com a mudança do cenário social da solda de capoeira na cidade de salvador emergiram lugares com intensas relações de poderes cujas situações se constituíam através de alianças entre os poderes culturais oriundos da classe subalterna com os novos aprendizes da classe média e da elite da sociedade mas a partir dos anos 60 com o advento da indústria do turismo e do processo de esportivação da capoeira além de a capoeira mudar a sua fisionomia vão surgir novos campos de visibilidade no entanto é importante considerar que mesmo com as forças hegemônicas de poder as práticas corporais da capoeira tanto angola como regional instituíram também outras linhas de fuga a realização das rodas estava entrecruzada com os mais diversos significados as rodas ocorriam em lugares distintos com características diferenciadas o lugar da roda era estabelecido em função de inúmeros fatores nas festas populares de largos nas domingueiras nas abre aspas academias fechadas de capoeira nos bairros mais afastados do centro e nos mais diversos eventos ocorreros na cidade o local da roda representava um momento de conflito e cooperação entre os participantes e esse era o lugar onde as práticas corporais refletiam as diferenças históricas que cada mestre trazia portanto a partir do estudo do lugar das rodas podemos entender a dinâmica dos conflitos culturais e a movimentação da capoeira entre os estilos angola regional e a terceira via seus discursos e suas práticas o lugar das rodas de capoeira acaba sendo um local dinâmico e feroz onde as culturas dominadas resistência conseguiram ressignificar e recriar práticas e reproduzir seus conhecimentos abre aspas é o lugar onde atua uma pluralidade incoerente e muitas vezes contraditória de suas determinações relacionais fecha aspas considera-se considera-se a roda de capoeira um dispositivo de pesquisa que permite a transferência ou tradução dos problemas formulados trata-se do lugar percorrido por acelerações e desacelerações por encontros e desencontros onde os conceitos culturais são criados reformulados destruídos e organizados em redes de solidariedade da roda assim a roda é um retornelo um campo energético circular infinito marcador de identidade com suas respectivas apresentações simbólicas mas sabemos também que esses investimentos territoriais nunca se realizam completa e definitivamente pois a abertura para o estranho e para o outro a exterioridade pertence ao próprio processo de se criar novas identidades do sujeito capoeirista a forma circular em espiral da roda que desterritorializa inventa linhas de fuga pega o estranho e o internaliza ou se projeta para fora assim são interligados o acerto e a interpelação na cultura oral ou melhor na potência oral de se produzir conhecimentos essas interpelações acontecem por duas vias ao manter sempre na busca do consenso a disjunção das linhas percorridas por cada um ou seja faz-se a síntese de maneira disjuntiva e não conjuntiva sendo preservada a heterogeneidade os dois agendamentos corporais e incorporais de corpos e denunciados as duplagens interferem um no outro as impressões modificam os corpos e as paixões enquanto esses geram formas novas de expressão assim torna-se a roda uma agência de troca de experiências gestuais dançáveis ou espirituais ou ainda uma micropolítica do desejo com potentes efeitos na transformação da realidade criando os confetos práticos ou melhor confetos abstratos que precisamente por serem geralmente super contextualizados afetam diretamente os contextos de inserção das práticas sociais os agenciamentos maquínicos de corpos na roda os corpos são transformados e induzem transformações em seus ambientes além disso criam um corpo coletivo desterritorializado que anda nada e voa entre os contextos entre os tempos e os espaços onde temos nossas plurais reservas de marcas e signos que tece tal aranha ou abelha rainha das paixões e razões o corpo capoeirano para retratar a roda da capoeira nos múltiplos lugares contamos com informações diversas o contexto cultural em que a roda se configura repercutia na sua produção material e imaterial sendo assim não dá para arquitetar um modelo rigoroso e rígido dessas rodas mas sim suas nuances suas marcas históricas reconhecidas como os lugares de encontro para tão simplesmente vadeação cheia de especificidades e flexibilidades na passagem do espaço da rua para as academias mudam-se as formas de organização da capoeira surgem novos processos educativos de transmissão e de saberes capoeirísticos criam-se os estatutos e regulamentos das academias enfim como diria Foucault nota-se a vontade de saber tendo em vista a acumulação de produções que tentam compreender a capoeira seja como elementos da cultura popular pelos folcloristas seja pelo movimento da educação física através das práticas de ginástica é evidente que esse processo não ocorre de uma vez só de um único jato mas em fluxos que vão se expandindo com a modernização da cidade baseados nas informações organizamos um quadro para termos uma ideia das academias ou centros que surgiram em consequência desse processo histórico na prática da capoeira centro de cultura física regional luta regional baiana mestre bimba local no engenho velho de brotas o nome da academia era clube união em apuros roça do lu rua do bananal número 4 tororó no entanto os lugares que ficaram mais conhecidos foram no nordeste da marilina numa rua denominada sítio coroano e no pelourinho no marcial de cima centro esportivo de capoeira angola mestre bimba local no largo do pelourinho dezenove atualmente local do restaurante do cenac horário de funcionamento às terças quintas sextas-feiras às dezenove horas e aos domingos às quinze horas a sede da academia do mestre pastinha é um salão amplo de um casarão antigo academia baiana de capoeira angola mestre gato josé gabriel goés rua cristiamy otami antigo mirante do calabar rua da palmeiras sete engenho velho da federação horário de funcionamento terças e quintas das vinte às vinte e duas horas e aos domingos das nove às doze horas domingo de quatorze às dezoito horas academia de capoeira angola são jorge dos irmãos unidos mestre caicirá antônio da conceição morais local rua coronel topical das oitenta e quatro liberdade grupo de capoeira do baia bario de pernambuês mestre arnoal conceição local rua tomás gonzaga sem número pernambuês horário de funcionamento não obstante ter sede em recinto fechado suas exibições são aos domingos no terreiro em frente ao ar livre o centro de apresentação da capoeira regional mestre augusto de são pedro local rua fernão de magalhães setenta e um chame chame quinta da barra horário de funcionamento exibições às terças e quintas das dezenove às vinte e duas horas e aos domingos das quinze às dezoito horas a capoeira de são Gonçalo mestre bigodinho francisco de acês local rua rodrigues ferreira duzentos e vinte seis federação escola nossa senhora de santana curso de capoeira regional local rua guiri guiri oitenta e cinco bairro gomes de farias cinto esportivo de capoeira angola dois de julho mestre cobrinha verde rafael alves frança alto da santa cruz casa brito sem número no nordeste da amaralina horário de funcionamento terças quintas e sextas às vinte horas e aos domingos às oito e meia horas centro de instrução senavox capoeira carlos senna local avenida sete de setembro dois edifícios sul a cap academia de capoeira cinco estrelas mestre bobó milton santos local no quidiquim do tororó na localidade do quim pequeno fundou o primeiro centro de capoeira angola do estado da bahia condivino fundou também os centros de capoeira angola conceição da praia mestre noronho daniel coutinho local ladeira da pedra gengibra na liberdade barracão barracão do mestre valdemar da pera vaz rodemar rodemar rodriguez a paixão os centros emprego emprego e renda seja na ampliação de novos adeptos oriundos da classe média e alta da sociedade baiana bem como a expansão da capoeira para outros locais da cidade essa nova elaboração da capoeira vai potencializar o processo de exportação da capoeira baiana para os outros estados e para os outros países isso não quer dizer que nos outros estados não houvesse capoeira no entanto é oportuno afirmar como a capoeira baiana consegue projetar-se e difundir essa prática para o Brasil dessa maneira essas primeiras formas de organização da capoeira vão possibilitar aos novos capoeiristas caminhos e pistas para sua popularização na Bahia no Brasil e no mundo nesse dinamismo a capoeira por outro lado se expande criando novas divisas e conquista financeira mas por outro lado o seu crescimento acaba atropelando as práticas antigas e os próprios ícones da cultura que são os velhos mestres os centros de capoeira cada vez mais eram visitados e ao mesmo tempo em que eram convidados para realizar demonstrações nas praças públicas nos diversos eventos nas festas populares e às vezes em outros estados e em outros países com toda essa efervescência aumenta o número de praticantes motivados pelo destaque com que a capoeira vinha se projetando capítulo 1.6 César Alves de Almeida ora como um espetáculo para o público em geral Manuel do Seis Machado o mestre Bimba abre parênteses 1899 a 1974 fecha parênteses apelido que recebeu após o nascimento em virtude de uma aposta feita entre sua mãe e a parteira a parteira tinha dito antes do parto que seria menino então ela brincou mostrando-lhe olha a Bimba dele daí em diante ficou batizado como Bimba os primeiros passos na capoeira se deveram por intermédio de um africano Betinho capitão da companhia baiana de navegação e trabalhou como estivador mestre Bimba descontente com a capoeira praticada na época criou um sistema de práticas corporais baseado na antiga capoeira e no batuque luta que aprendeu com seu pai inicialmente foi chamada de luta regional baiana pois ele queria revigorar o aspecto da luta e do combate na capoeira mas com o passar do tempo e com os próprios processos de transformação passou a ser chamada de capoeira regional baiana é importante considerar a figura do mestre Bimba do mesmo modo que a do mestre Paxinha como uma instituição de ensino os percussores da passagem de uma prática criminal para o estabelecimento de ensino o centro de capoeira o mestre Bimba é o pioneiro e logo em seguida vem o mestre Paxinha vale a pena destacar que o mestre ensinalmente consegue o apoio de diversas classes sociais e com o passar do tempo o mestre juntamente com seus alunos organizam toda a concepção filosófica e técnica da capoeira regional a capoeira regional que nos anos 60 já se encontrava organizada e ocorriam vários rituais de passagens criados pelo mestre Bimba que eram vivenciados por seus alunos mestre Charel destacou os seguintes o exame de admissão o ensinamento da ginga pelas mãos ver fotografia acima o padrinho que ensina a sequência de ensino ao mais novo a hora de cair no aço entrar na roda e esquentar o banho todos esses dispositivos pedagógicos utilizados por mestre Bimba davam a capoeira regional uma fisionomia própria intensificando o processo de institucionalização da mesma e são frutos das experiências ocorridas no terreiro de Jesus na rua da Laranjeira número 1 antigo Maciel de cima mas era na comunidade da antiga Chapada no nordeste da Maralina que o mestre Bimba fazia as ações sociais bairro de pessoas humildes no qual a presença do poder público quase não existia o mestre agia como espécie de zelador as pessoas se dirigiam ao mestre para solucionar os problemas ocorridos na comunidade as brigas e as confusões mestre Nenel comentou o que abre aspas o espírito de liderança do mestre colocava numa posição de conciliador das atividades diárias entre os moradores do bairro aliás em virtude da inoperância do estado ao longo do tempo a região composta pelo Vale das Pedrinhas no odeste de Amaralina e Santa Cruz é considerada atualmente como um local de conflito em virtude do alto índice de violência o sítio Caruano a casa da festa para a capoeira além da sua residência era o local onde se realizavam as diversas atividades culturais nesse espaço ocorriam as apresentações festivas como espetáculo para os turistas os treinamentos de aperfeiçoamento para os alunos mais velhos a cerimônia de batizado o curso de especialização a feijoada entre outros mestre Nenel filho do mestre relatou sobre as atividades realizadas pelo mestre no sítio onde a participação da comunidade era intensa pois a área funcionava como alternativa de lazer devido aos eventos realizados por Pimba que acendia a fogueira no São João e os festejos se arrastavam até o São Pedro citação abre aspas a gente faz um evento ainda até hoje no nordeste que chama fogueira de Pimba porque era a coisa que meu pai fazia essa coisa de animação do bairro ele liderava de alguma forma ele participava toda a época 28 para 29 de junho ele acendia a fogueira São Pedro e como ele era violeiro sempre amava o samba de chula pandeiro e viola e animava todo mundo os vizinhos invadiam lá em casa no terreiro da frente ali então o samba corria então tinha muita coisa ligada à cultura não só da capoeira as pessoas participavam que na maioria dos casos não eram nem das tijubinas dele que participavam são pessoas vizinhas pessoas que passavam lá na rua 125 além do lado simbólico dos festejos juninos de São João e São Pedro cuja tradição é marcada por ricas trocas de solidariedade pois geralmente nas casas há sempre canjica laranja amendoim cozido bolos milho assado e licores é costume as pessoas passarem de casa em casa para cumprimentar os vizinhos a fogueira é o local onde as pessoas se reúnem para festejar as crianças brincam com os fogos há danças e longas provas essas ações não só de intervenir nos problemas diários mas também de organizar os eventos festivos mostram além do envolvimento do mestre com os problemas da comunidade o seu compromisso de querer melhorar a qualidade de vida das pessoas desse local é evidente que a liderança de Bimba é fruto também da sua trajetória ele já tinha o status de campeão aquele que chegou a cumprimentar Getúlio Vargas exibindo a capoeira no entanto através das ações sócio-educativas na comunidade mestre Bimba extrapola o universo da capoeira e é até hoje lembrado pelos antigos moradores como uma pessoa indispensável com a realização dos eventos de capoeira aumentava o fluxo de pessoas circulando no bairro os moradores se sentiam prestigiados com a presença de outras pessoas muitas vezes de classe social mais alta por isso no decorrer da entrevista mestre Nenel privilegiou os aspectos referentes à atuação de Bimba na comunidade comentando que abre aspas os capoeiristas não tem ideia da importância de Bimba para a comunidade fecha aspas uma das atividades que proporcionava a presença de turistas na comunidade sem dúvida alguma era a apresentação dos shows folclóricos tanto que na época já haviam os contratados firmados entre empresas de turismo com o mestre Bimba e seus alunos nessas apresentações não podemos destacar apenas a composição estética do espetáculo embora a motivação fosse a capoeira ocorria a exibição de maculele do samba de roda muito bem trabalhado por Manalice e as pastoras de mestre Bimba que ficavam responsáveis pela dança do candomblé os seus alunos nas entrevistas destacaram a forma como o mestre Bimba coordenava as apresentações ou seja a sua capacidade de improvisação e de envolver o público nas suas explicações era uma verdadeira apateose uma festa mestre Bimba era um showman e ele dominava o palco como se fosse um serviço antes qualquer um desses apresentadores que fizeram mil cursos aí mas o mestre Bimba fazia aquilo naturalmente o domínio do palco era um recurso necessário para o desenvolvimento de uma atividade que se beneficiava economicamente com a presença do turismo mestre Bimba já tinha experiência em lidar com as apresentações pois desde aí a década de 50 era convidado para apresentar a capoeira nos mais diversos recintos a segurança na condição do espetáculo facilitava o entendimento do público a comunicação com o público facilitava a compreensão do espetáculo e era mais um dispositivo performático usado mestre Echarel destacou-lhe a capacidade do mestre ao interagir com o público vale a pena talvez destacar aí que mestre Bimba era um grande comunicador ele se comunicava de tal forma nessas apresentações que ele mantinha um ambiente muito alegre e cordial porque ele era capaz de fazer uma piada como eu vi muitas vezes para grupos de alemães por exemplo grupos de franceses e que ninguém estava entendendo nada de português e ele contava a piada e todo mundo gostava dava risada etc ao mesmo tempo em que ele mantinha certa distância ele criava um ambiente próximo a ele isso é uma coisa fantástica se a gente pensa de uma pessoa que não tem algo estudado a astúcia do mestre Bimba está presente durante o espetáculo ao se comunicar com a plateia sem dominar e sem falar o idioma do público presente apenas através da mímica e de frases curtas o mestre envolvia os espectadores aprendeu a lidar com o público estrangeiro que com suas câmeras fotográficas e de filmagem registravam a exuberância dos espetáculos o sítio caroano foi o local onde o mestre Bimba possibilitou a experimentação dos novos aparatos estéticos ritualísticos e culturais da capoeira regional como a festa de formatura o curso de especialização a famosa feijoada e os shows folclóricos se por um lado o sítio se constituía enquanto espaço de aprendizado para os capoeiristas por outro os moradores se beneficiavam com o aumento do fluxo de pessoas naquela região procuramos caminhar com as dicas dadas pelo mestre Nenê mostrar a ação do mestre frente à comunidade um outro lado da história que ficou escondido até mesmo pelos seus alunos que revigoravam na sua memória os efeitos mais técnicos e ritualísticos da capoeira no imaginário social dos capoeiras a emblemática figura do mestre Bimba foi constituída pelas práticas discursivas havia aqueles que o reverenciavam por ter inovado a capoeira conseguindo aumentar o número de adeptos independentemente da classe social e por ocupar espaços institucionais outros consideravam o mestre como responsável pela descaracterização da capoeira como aliado ao poder dominante mestre Bimba disponibilizou as ferramentas necessárias para projetar a capoeira no Brasil se por um lado a capoeira ocupou novos espaços no cenário social divulgada em revistas de jornais por outro o desdobramento desse crescimento foi avassalador pois com o passar do tempo a luta regional baiana tinha se transformado em muitas outras coisas diferente daquilo que o mestre achava é Legenda Adriana Zanotto 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 E muitos outros Na fotografia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Do Atraso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Capítulo 2 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Fecha aspas Legenda Adriana Zanotto 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 Fecha aspas Legenda Adriana Zanotto 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 Fecha aspas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto